Hoje, dia 7 de abril, sabe que dia que é? É o Dia Mundial da Saúde. É uma data muito importante, ainda mais na época que a gente tá vivendo, né? Uma época onde a gente tá lutando pra manter a nossa própria saúde. Mas tem uma parte da sociedade que já comemora essa data há bastante tempo, que são os atletas, os entusiastas de todos os esportes. Eu faço musculação desde, sei lá, 15, 16 anos. E há quase 10 eu vivo como fisiculturista, quem me segue sabe. E isso abriu as portas pra que eu entrasse num dos times mais importantes do mundo desse esporte, que é o time da Midway, que é a maior e melhor marca de suplementos do nosso país. Eles têm um impacto muito grande dentro do bodybuilding. E em nome deles, eu tô passando pra vocês uma mensagem muito importante, que é uma forma nova de comemorar o Dia da Saúde. Porque afinal de contas, todo mundo já ouviu em algum momento da vida que praticar exercícios, ter uma alimentação equilibrada, suplementação de proteína, minerais, vitaminas, beber bastante água, tudo isso influencia a sua saúde de forma positiva. Então hoje, no Dia Mundial da Saúde, o time Midway preparou outras dicas fundamentais pra uma boa saúde. Não desistir dos seus sonhos. Se preocupar com o próximo. Perceber a beleza dos pequenos gestos. Aproveitar cada etapa da vida. Curtir muito a sua família. Respeitar as diferenças. Passar mais tempo com quem você ama. Sorrir sempre. E pensar positivo. Essa mais do que nunca. A mensagem que a Midway quer passar pra você é que saúde não é apenas o bem-estar físico, mas também o mental. E agora, o social. Cuide mais de você e principalmente de quem você ama. A gente tá junto nessa. Vamos fazer a diferença. Vai passar. Vai passar.